O item 14, processo artuto 1.500, 6.149, 2012, 30. Recurso administrativo interposto pelas centrais elétricas de Rondônia, S.A., em face do AI 11 de 2014 da S.F.E., que aplicou penalidade de multa em decorrência de fiscalização referente à conformidade dos níveis de tensão de fornecimento das unidades consumidoras, com medições amostrais no ano de 2011. Diretor relator, doutor Reif Barros. Em 24 de setembro de 2012 e 29 de janeiro de 2013, a S.F.E. realizou fiscalização nas centrais elétricas de Rondônia, S.A., para verificação do cumprimento dos procedimentos de distribuição PRODIST, no que se refere aos níveis de tensão de atendimento das unidades consumidoras, com medições amostrais para o ano de 2011. Em 30 de janeiro de 2014, a S.F.E. emitiu alto de infração nº 011, de 2014, com aplicação de multa no valor de R$ 6.549.720,35, por ter observado não conformidade no âmbito da fiscalização realizada. Em 14 de janeiro de 2014, a concessionária enviou o recurso no qual requeriu que seja declarado nulo, o alto de infração, ou, alternativamente, que a penalidade seja convertida em advertência ou ainda que seja revisto o seu cálculo. Após análise do recurso, a S.F.E. reconsiderou parcialmente sua decisão no sentido de reduzir a penalidade aplicada de R$ 6.549.720,35 para R$ 5.410.676,26 e encaminhou o processo à diretoria da União para a obtenção da decisão final. Em 21 de janeiro de 2014, o processo foi amedistribuído. Em 8 de setembro de 2014, minha assessoria, através de memorando 451, solicitou análise da PGE em relação às alegações apresentadas pela recorrente, o que foi respondido em 26 de janeiro de 2015, por meio do parecer nº 34, 2015. É o relatório. Procuradoria. Trato-se aqui de recurso em face de auto-inflação 11 de 2014 da S.F.E. A Procuradoria examinou esse auto-inflação por meio do parecer nº 34, 2015. Essencialmente, a Procuradoria entendeu caracterizadas aqui as não-conformidades e também concordou com o juízo de retratação feito pela S.F.E. Entendeu que não estava caracterizado bis em idem nas não-conformidades N1 e N2 e, no geral, entendeu caracterizados e bem fundamentada a dosimetria, razão pela qual opinou pelo conhecimento, pelo improvimento do recurso, mantendo-se o auto-inflação na forma como foi decidido o juízo de reconsideração. Em razão da confirmação das não-conformidades N1, N2, N3 e N4, a S.F.E. lavou o citado auto-inflação com aplicação da mena de multa no valor de R$ 6 milhões. Posteriormente, em juízo e reconservação, a penalidade foi reduzida para R$ 5 milhões. E aí, no quadro a seguir, nós apresentamos a essencial não-conformidade N1, que consistiu... Ela não apresentou as informações solicitadas causando dificuldade na atividade da fiscalização. Isso corresponde a uma penalidade de R$ 1,3 milhões. A N2 não zelou pelo armazenamento das informações referentes à conformidade do nível de intenção de fornecimento das unidades consumidoras, como edição da amostrada no ano de 2011, que são informações importantes e necessárias à fiscalização. Isso corresponde a uma multa de R$ 1.474.000, mas, em juízo e reconservação, passou para R$ 335.000. A N3 não regularizou o nível de intenção do fornecimento das unidades consumidoras, que apresentaram a DRC e DRP acima do limite estabelecido pela ANEL. Isso ensejou uma multa no valor de R$ 2 milhões. E a N4 não compensou os consumidores dentro do prazo de regulamentar. Isso ensejou uma multa de R$ 1.648.000. Em seu recurso, a distribuidora alegou o preliminamento que teria ocorrido decadência do direito de autuar pelo decurso do prazo de 45 dias, estabelecido no artigo 20 do capítulo da resolução 63. Isso para a lavratura do alto de infração. A PGE, no seu par de 64, esclareceu que tal prazo é impróprio, isto é, sua inobservância não acarreta nulidade. Ademais, indicou que a extrapolação do refiro do prazo não gerou qualquer prejuízo à regularidade processual, razão pela qual inexistente nulidade a ser declarada. Em relação a N1, a não conformidade está caracterizada pelas dificuldades observadas no trabalho de fiscalização pela CERON, ao não apresentar toda a documentação solicitada pelos fiscais, quando da fiscalização. Os fiscais precisavam analisar toda a documentação que comprovasse a realização das medições, bem como a regularização do nível de tensão e, consequentemente, as compensações pagas aos consumidores prejudicados. Porém, a CERON, além de atrasar na entrega do material requerido, apresentou dados insuficientes e inadequados, pondo em dúvida a confiabilidade das informações prestadas. Segundo a recorrente, a não conformidade é injusta, porque não só foram prestadas em tempo álbum algumas informações solicitadas pela equipe de fiscalização e que este atraso se deu porque não dispunha delas à época. Afirmou ainda que as informações faltantes foram encaminhadas quando da manifestação ao termo de notificação e que, independentemente do ocorrido, os fiscais tinham pleno acesso ao sistema comercial, podendo a qualquer momento colher as informações que desejassem. Por fim, argumentou que a permanência dessa não conformidade ocorreria a incorrência de bisídeo entre as não conformidades N1 e N2. Entretanto, a SFE informou que, desde 26 de novembro de 2012, com o recebimento do Ofício 509 de 2012, a CERON tinha ciência de que deveria disponibilizar todos os dados referentes à regularização dos níveis de tensão das medições da amostragem realizadas durante o ano de 2011, mas apresentou parte da documentação requerida pelos fiscais, somente após a lavratura do termo de notificação ocorrido em 23 de outubro de 2013. Vale observar que o prazo para a apresentação da documentação foi dilatado diversas vezes pela SFE, mas a recorrente somente completou a documentação depois da conclusão do processo de fiscalização. Segundo a PGE, não há visídeo entre as não conformidades N1 e N2. A N2 está relacionada à constatação de que a concessionária não armazenou, pelo prazo mínimo de cinco anos, documentação relativa aos níveis de tensão de fornecimento de energia elétrica conforme a legislação setorial determina. Já a N1, por sua vez, refere-se à ação de criar dificuldade ao trabalho de fiscalização, dificuldade extra que se perfaz independentemente dos dados requeridos, inclusive a infração poderia ocorrer até mesmo com a não disponibilização do material humano ou dificuldade de acesso às dependências da concessionária, por exemplo. Embora entenda caracterizada a N1, a Procuradoria indicou que o enquadramento mais adequado para aquela não conformidade seria o inciso no décimo do artigo 6º da Resolução 63. Tal reenquadramento não representa a alteração do valor da multa, pois o cálculo da penalidade mantém-se no Grupo 3, cujo petenço ao máximo de multa é de até 1% sobre o valor do faturamento. A N2 foi originada quando a concessionária informou não ter em arquivo 25 medições do ano 2011, infringindo o item 2.5.1.2 da secção 8.1 do módulo 8 do PRODIST, que determina que o concessionário guarde documentação relativa aos níveis de tensão pelo período de até cinco anos. A recorrente refutou a constatação da fiscalização. Esclareceu que em 2011 o trabalho de armazenamento era feito de forma manual, mas que vem melhorando sua estrutura, gerenciamento e controle das medições amostrais. Entretanto, de acordo com a SFE, a irregularidade foi constatada através da própria planilha, juntada pela recorrente, que traz as seguintes indicações. A resposta para a data da emissão amostral, o computador queimou, resposta para as providências, encaminhamento não encontrado. Durante a análise do pedido de reconsideração, a SFE acatou, mesmo que intempestiva, nova documentação trazida aos autos pela recorrente, o que ocasionou a revisão dos cálculos do item abrangência da dosimetria e a redução do valor da multa. Dessa forma, a penalidade da multa aplicada devido a N2 foi reduzida. No que diz respeito a N3, decorreu da constatação de que a distribuidora não regularizou os indicadores de tensão precária, DRP, e o de inserção crítica, DRC, nos prazos adequados para reclamações do nível de tensão, conforme disposto nos itens 2.12.2.1 e 2.12.2.2 da secção 8.1 do PRODIS. Em sua manifestação, a Seron alega que vem regularizando a tensão de fornecimento e, portanto, não seria razoável a sua penalização. Também questiona os cálculos da dosimetria da pena nos itens de gravidade e vantagem. Segundo a PGE, alegações que vem investindo no setor, como aquela feita pelo recorrente, não desse caracterismo nem isento ao fiscalizado da pena. Em seu recurso, a Seron informou que algumas compensações já haviam sido regularizadas e que as outras estariam sendo regularizadas no mês de novembro de 2013. Tenta justificar sua demora no ressarcimento dos consumidores prejudicados, informando que é empresa pública e, por isso, tem que demorar nas análises das indenizações, somando-se ao fato de que este trabalho é todo executado manualmente. Porém, a ASFE observou que, além da extrapolação dos prazos para a devida compensação de alguns consumidores, alguns critérios estabelecidos no Prodesto não foram observados. Além disso, a promessa de que iria concluir o trabalho posteriormente não lhe isenta da confirmação do descumprimento da norma setorial, o que, por si só, já é suficiente para a manutenção da pena. Portanto, a não conformidade N4 deve ser mantida. Segundo a PGE, o alto de infração seguiu todos os requisitos determinados pela Resolução da ANEL, a 6.3. Assim, os atos da concessionária foram devidamente tipificados na 6.3, seguindo-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A CERON requeriu a exclusão do cômputo de sanções irrecorríveis nos últimos quatro anos do quesito agravante de processo punitivo e gestão subjúdice. Segundo a PGE, tal pedido não tem amparo legal, pois a expressão existência de sanção administrativa irrecorrível de respeito exclusivamente ao trânsito em julgado administrativo. Outro pleito apresentado pela atribuidora foi de aplicação de multas apenas com base na receita referente à parcela B do seu faturamento. A Procuradoria esclareceu que tal pleito é indevido, uma vez que o único limite previsto na Lei nº 9.427 para fixação das multas aos concessionários e permissionários autorizados de instalações e serviços de energia elétrica de 2% do faturamento. A Lei não faz qualquer distinção, por exemplo, dos valores utilizados para pagamento de energia elétrica adquiridos do gerador de distribuidora, parcelar, quando daqueles valores arrecadados a título de taxa de retorno de investimento, no caso da parcela B. Por fim, diante das não conformidades verificadas e da adequada instrução do processo pela fiscalização, concluo por indeferir o recurso interposto pela CERON de forma a manter o alto de infração 011, tal como foi decidido em juízo de reconciliação pela Superintendência de Fiscalização do Serviço de Electricidade. Diante do exposto do que consta o processo nº 41.500.006149-2012, dígito 30, voto por conhecer e no mérito indeferir o recurso administrativo interposto pelas Centrais Elétricas de Rondônia-SA, CERON, contra o alto de infração nº 011, 2014, da SFE, a fim de manter a aplicação da penalidade na multa no valor de R$ 5.410.676,26. É o voto. Em discussão. Apenas eu queria fazer um ponto aqui. Semana, acho que se eu não me engano, semana passada, nós também julgamos um alto de infração da CERON de mais ou menos o mesmo valor. Nessa semana, outro de R$ 5.000.000 e tanto. Quer dizer, não tem ninguém nem para fazer uma sustentação, nem trazer alguns argumentos. A empresa está numa situação difícil, ela está naquele plano de recuperação, e a gente não vê movimentação nesse aspecto. Então, eu fico preocupado, porque é uma multa alta, até para uma empresa grande é uma multa alta, imagina para uma empresa pequena. Não estou contestando o alto de infração, eu acho que ele está correto, mas a gente nota que a empresa não tem dado, talvez, uma importância que deveria é usar os altos de infrações. É fato. E não é só a CERON, isso tem acontecido com outras empresas do mesmo controlador. Ok. Em votação, com o relator. Também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo que o diretor decidiu por conhecerem, no mérito, em deferir o recurso administrativo interposto pela CERON contra o alto de infração AIS-11-2014-CFE, lavrado pela SFE, a fim de manter a aplicação da penalidade de multa no valor de R$ 5.410.676,26. Próximo item.